Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui novamente e trago pra vocês hoje mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre os jogos lançados em 2021 com as platinas mais difíceis. Sim pessoal, pra quem não sabe, há dois anos atrás eu iniciei essa playlist, então todo final de ano eu faço uma retrospectiva dos jogos lançados no ano das platinas fáceis e difíceis. Hoje vou trazer pra vocês as mais difíceis. Peço a vocês, caso que querem se inscrever no canal, deixar o like, pois me ajuda pra caralho. Eu sempre trago guias de troféus, guias de jogos, gameplays no geral. E convido a vocês a conhecer um pouco o meu canal, caso não sejam inscritos. Se for inscrito, deixa o like e bora pro vídeo. E sim pessoal, 2021 foi mais um ano que a quarentena, o coronavírus, afetou a indústria dos games. Então já era esperado de não ter grandes lançamentos, de não ter vários jogos lançados durante o ano, pois sim, foi um ano muito difícil novamente. 2022 promete muito, já desde já, né, se não adiar os jogos, né. Esperamos, né, que esse próximo ano tenha muitos jogos de qualidade, pois esse ano foi muito fraco. E entre todos os lançamentos desse ano, eu separei pra vocês que, né, sério, eu tentei procurar o máximo de jogos possíveis lançados em 2021, pra poder trazer o vídeo pra vocês, e o máximo que eu consegui de troféus difíceis foram somente 4 jogos. Sim pessoal, eu pesquisei muito, eu procurei sobre os troféus de todos os jogos lançados esse ano. Infelizmente, os que carregam o peso de ser difícil, são atualmente 4, e alguns sujeitos a ter uma dificuldade um pouco menos elevada por alguma atualização do jogo, ou algo do tipo, então, é o que temos pra hoje. Chega de enrolação, vamos começar com a lista de troféus aqui. Vamos começar com Battlefield 2042. Para alcançar a platina, gasto entre 50 e 60 horas em média, dependendo muito da habilidade, pois se um jogo é totalmente online, no geral, a lista de troféus do jogo não é muito difícil, pois a maioria dos troféus podem ser obtidas de maneira contra bots, em partidas contra IA. Com exceção das maestrias, que não é possível mais ser obtido em partidas contra bots, sendo assim, tendo que jogar partidas em grandes escalas multiplayer, para alcançar as maestrias de personagem, de veículos, de armas e de gadgets ou arremessáveis. A platina do jogo, pessoal, nem é muito difícil no geral. O chato mesmo é o grande farm para alcançar as maestrias. Vou dar exemplo pra vocês de maestria de personagem. Um personagem, o mais rápido possível de se farmar, é um médico, no caso, a Falk. Para vocês poderem alcançar a maestria, você tem que curar com a pistola da Falk, a pistola dela que cura a longo alcance, ou reviver aliados com a Falk 2.400 vezes. Sim, é muita coisa. Não é difícil, mas demora pra um caralho pra alcançar esses números. Vamos agora de Returnal. Para alcançar a platina, vocês vão gastar de 70 a 100 horas, em média, dependendo muito da sua habilidade, juntamente com o fator sorte. Sim, por ser um jogo estilo roguelike, você quer muita sorte, pois quase tudo é aleatório em seu mundo. Se você precisa de um colecionável, vai ser muito aleatório pra você pegar ele, por aí vai. E lembrando, pessoal, que o jogo também não possui save game. Sim, atualmente teve uma atualização que adicionou meio que um checkpoint que você para onde você continuou, mas se você morrer, perde quase que tudo, alguns upgrades em específico que você vai ter em mãos, que nunca vai perder, mas no geral perde quase tudo. Mas não se preocupe, pois o fator principal em um roguelike é morrer várias vezes pra poder, assim, pegar experiência e fazer um upgrade no personagem de acordo com o tempo mesmo. Vamos agora de Oddworld Swordstorm. Vocês vão gastar ainda 50 e 70 horas pra poder alcançar a platina e, pessoal, não se iluda com esse joguinho de plataforma lindinho. Sim, ele é muito difícil de se platinar pelo fato que tem um troféu de terminar o jogo sem matar mais que 100 slicks, no caso, são os inimigos do jogo, e sem morrer ao mesmo tempo. Sim, é um único troféu que tem que fazer essas duas coisas. E também tem dois troféus perdíveis, no caso, que é de finalizar o jogo salvando mil Mudokons e o outro matando mil Mudokons. Ou seja, tem que zerar o jogo no mínimo duas vezes também e os troféus são perdíveis, pois não dá pra fazer os dois na mesma jogada. Pra finalizar aqui, vamos de Back 4 Blood. Pessoal, pra alcançar a platina do Back 4 Blood, vocês vão gastar no mínimo 100 horas, certo? No mínimo. E lembrando que você pode fazer boost pra poder facilitar e acelerar esse processo. O feito mais difícil do jogo, no caso, é terminar o jogo na dificuldade Nightmare, que no caso é o pesadelo. Mas pra alcançar esse efeito, você tem que jogar muitas horas mesmo pra poder farmar os decks, que no caso são as cartinhas lá que te dão vantagem no jogo. Então você pode adquirir as cartas de acordo com o seu estilo de gameplay, pois sim, tem muitas cartas que adaptam em qualquer estilo de gameplay que você deseja ter. E assim, você pode personalizar suas partidas lá na cada ato com umas cartas diferentes, pra poder assim alcançar o seu objetivo da maneira mais rápida e fácil possível. Mas mesmo assim, vai ser muito demorado e requer uma equipe completa que tenha noção de jogo. E não podia faltar ele, né? Eu queria deixar aqui a minha menção honrosa ao Kena Bridge of Spirit. Pra quem não sabe, ele venceu o melhor jogo indie do ano. Meus parabéns aos envolvidos na criação do jogo. Pessoal, eu resolvi não encaixar ele nesse vídeo, que pelo fato que ele realmente não é difícil. É um jogo que com pouca habilidade você consegue platinar ele, mas sim, tem muitas pessoas que estão tendo dificuldade, não conseguem derrotar os bosses e coisas do tipo. Mas o porquê que eu não coloquei ele nesse vídeo? Porque ele é bem simples. O combate, a maioria dos bosses, tem um ou dois movesets diferentes? Não varia mais de quatro movesets, cara. Então, é bem tranquilo. E pra quem tem domínio no Souls-like já, esse jogo é molezinho, hein? Esse é o real motivo, por eu não encaixar ele na lista dos mais difíceis. E também, ele não faz, não vai encaixar. Então, ele tá ali no meio termo, só que, pra algumas pessoas, pode realmente ser um pouco mais complexo. E vale ressaltar também que, no caso do Kena e do Battlefield 2042, eu já fiz guia completo de platina no meu canal. Caso vocês queiram acompanhar, deixar pra vocês o cardzinho passando em cima e também o link na descrição. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, né? Ativa o sininho também, porque eu vou lançar pra vocês logo, logo, o vídeo das platinas mais fáceis de 2021. Então, não perca tempo, né? Sem que lançar o vídeo, já corre, já vem assistir pra vocês ficarem por dentro, né? Caso eu queira buscar algumas dessas platinas, salvamos. Valeu, falou, fui, até...